Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e muita gente perguntando como vai ser feita essa seleção? Afinal de contas, quem não receberá nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial previsto para começar agora no mês de março de 2021? Gente, olha, essa é uma pergunta que a gente já vem observando que é frequente, quem vai ter direito e quem não vai ter direito, né? Olha, as pessoas que não terão direito, preste atenção, primeiro são os servidores, isso é evidente, os servidores que recebem salário da União, estados e municípios não terão direito ao pagamento, vocês lembram que em 2020 muitos servidores e alguns empresários fizeram o cadastro e inclusive alguns deles receberam? Lembra também dos militares que fizeram e receberam? Pois é, esse ano, segundo o governo federal, as medidas que estão sendo tomadas é para que isso não aconteça, pois é, então essas pessoas não vão ter direito a receber auxílio emergencial, isso é evidente. Tem mais, quem recebe pensão também não vai ter direito ao auxílio emergencial nesse ano, quem tem aposentadoria, quem recebe benefício assistencial, quem recebe seguro desemprego, quem trabalha com carteira assinada, nenhum desses terão oportunidade de receber o auxílio emergencial, essa é a regra primordial do auxílio para esse ano. Bem, o Ministério da Economia afirmou que o Bolsa Família ficará justamente recebendo o complemento, logo no início das conversações, o próprio ministro Paulo Guedes, ele não tinha interesse, dizendo que os beneficiários do Bolsa Família já têm o seu próprio benefício liberado, e aí apenas as pessoas que não teriam renda nenhuma que teriam direito. Só que houve uma pressão popular, a opinião pública, a imprensa e os próprios parlamentares, e agora estão questionando sim que os beneficiários do Bolsa Família tenham direito a receber, e aí já se fala em diferença ou complemento. Então, os beneficiários do Bolsa Família têm que receber essa diferença desde que receba menos do que o valor definido do auxílio emergencial. Por exemplo, se ficar em R$ 250, quem recebe menos vai ter a diferença paga. Se ficar em R$ 300, também, se ficar em R$ 300 o valor do auxílio, quem é do Bolsa Família e preencher todos os requisitos, todas as exigências, terão o direito a receber a diferença do auxílio emergencial também. Olha, os dados do cadastro também passaram por uma trilha de investigação com a ajuda da Receita Federal e órgãos de controle para aferir os critérios de renda. Isso significa que, no universo de quase 68 milhões que receberam o auxílio emergencial no ano passado, deverá ser reduzido aí aproximadamente para 40 milhões de pessoas. Lembre que, desse total, 14 milhões estão inscritos no Bolsa Família. Os outros beneficiários são trabalhadores informais e pessoas vulneráveis fora do Bolsa Família, segundo técnicos do Ministério da Cidadania. Caso o valor do auxílio emergencial seja maior do que R$ 250, os inscritos do Bolsa Família terão aí, justamente, essa diferença paga. Isso é o que se espera. Agora, vai aguardar a definição do valor do Bolsa do auxílio emergencial. Outra questão também, quero lembrar vocês, que é sobre quando vai começar, de fato, os pagamentos do auxílio emergencial. Agora, já no início do mês de março, ou vai ser na segunda quizena do mês de março? Gente, segundo o que o governo acertou com os presidentes da Câmara, dos deputados, o Arthur Lira, e do Senado, o Rodrigo Pacheco, o pagamento do auxílio emergencial começará já em março. Isso é certo. Porém, a equipe econômica tem uma estratégia, segurar a votação da medida provisória, de modo que ela surta os efeitos e depois perca a validade, a fim de evitar que o valor do benefício, bem como o número de parcelas, seja ampliado pelo Congresso. A medida provisória só será editada após a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, que é conhecida como PEC, que cria uma cláusula de calamidade. Isso permitiria pagar o benefício fora do teto de gastos, regra que trava o crescimento das despesas da União. Além de descumprir outras regras fiscais, como a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Regra de Ouro, que impede o governo de se endividar para pagar despesas correntes. O interesse do governo, nesse momento, é que a PEC estabeleça medidas para segurar o crescimento das despesas obrigatórias a médio e longo prazo, com medidas de corte de gastos. Então, essa é a questão. Outras regras, que o governo também já está preparando para fazer a seleção de quem vai ter direito ou não, vai ser o uso de dados do INSS, do CAGED, e também da própria Caixa Econômica Federal. Então, pessoas com carteira assinada, aposentados, pensionistas, enfim, uma seleção de pessoas já serão automaticamente excluídas dessa nova rodada de benefícios do auxílio emergencial. inclusive até valores, pessoas que têm aí um valor maior que é exigido para ter direito, como o governo vem falando, também serão cortadas. O governo está preocupado em pagar apenas as pessoas que, de fato, não têm renda, ou que estão abaixo daquele nível de pobreza, extrema pobreza, é que assim terão direito a receber. É uma seleção que o governo está interessada e a palavra de ordem do Ministério da Economia é economizar, é enxugar a folha, enxugar a folha. Então, qualquer alteração, qualquer falta de atualização, por exemplo, para quem tem um CAG único, poderá ser um motivo para que o governo exclua. Por isso, eu sempre digo, esteja a par, observe o seu CAG único, atualize o seu CAG único, é necessário fazer essa atualização a cada dois anos para que não tenha nenhum problema, tá? Muito bem, a Receita Federal também vai ser utilizada através do CPF, então, irregularidades no CPF também poderão excluir essas pessoas, ok? Muito bem, não esquece, dá um joinha, dá um like aqui, é importante você fazer isso, dá essa marazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, dá esse like, é importante, aqui é para você se inscrever, está vendo aqui o nome de inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Fez isso? Estou confiando em você, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Compartilhe esse vídeo no seu grupo WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook, é importante que mais pessoas possam ser alcançadas com essas informações. Novo auxílio emergencial 2021, quem não terá direito a nova rodada de pagamentos, essas serão as regras, essas são as pessoas que não terão direito, tá? A informação aqui é de primeira, e o principal verdadeiro é a doa quem doer, a gente traz a notícia até você, todo dia, o dia todo, para a sua reflexão, para a sua informação, um verdadeiro resumo do que está acontecendo, e você, lógico, tira as suas próprias conclusões. Estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva, se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá no Instagram, blog Alex Silva. Abraço, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.